Eu sou o Artur Rampazzo Roesli, o que aconteceu comigo foi que, há quatro meses atrás, eu tive um infarto, um infartei. Depois que eu cheguei em casa, assim, foi uma sexta-feira, a Aline tinha o fechamento da revista que ela trabalha e a Antônia não teve aula na creche. Então, assim, eu voltei meio numa enrascada, assim, porque eu tive que ficar o dia todo com a Antônia, sozinho em casa e sentindo algumas dores, alguns incômodos. Aí faltou, eu não sei, a gente queria comer alguma fruta, não tinha em casa. Comecei a sair de casa, cheguei na esquina, comecei a sentir um incômodo, falei, não, vamos voltar porque eu achei que eu pudesse cair duro e ir com ela comigo na rua. Quem é que me acudir, quem é que, onde é que minha filha, quem ia amparar minha filha. Então, assim, foi muito bom chegar em casa, mas no dia que eu fiquei sozinho dentro de casa, eu acho que bons 15, 20 dias, eu fiquei sempre com muito medo de estar sozinho dentro de casa, assim. Começou a vir uma coisa muito à tona na minha cabeça, é que de qualquer momento eu poderia morrer, né, de novo ali. Eu acreditava que eu tinha uma vida saudável, né, eu andava de bicicleta, sempre fui um cara muito ativo a fazer as coisas. Sempre me preocupei em comer bem, mas óbvio que eu aterrorizava, às vezes, numa estufa de padaria. Eu era um cara ativo, saudável eu achei que era, na verdade eu não estava saudável, né. O nervosismo, o estresse, assim, sabe, preocupação. Então, acho que isso também era outra coisa que eu achava que estava tudo bem e que não estava, sabe. Toda a minha rotina, na minha vida, assim, cara, era, ah, não ia no médico, nunca fiz muita questão. Então, eu fui, as poucas vezes que eu fui ao médico, foi quando realmente eu já estava num estado crítico de dores. Agora, agora, agora eu sou uma pessoa, tenho que controlar o colesterol, tenho que fazer exames, tenho que ir no médico. Agora, assim, eu diria que para a pessoa não ter que ir, vá de vez em quando, é melhor, né, do que ser obrigado a ir. Puta, isso é muito chato, é bizarro. Você se sente meio, não sei, meio que um laço deficiente, assim, eu, puta, eu não quero passar por isso nunca mais, não desejo a ninguém. É uma dor escrota, insuportável e é um medo que para o resto da vida, então, assim, sei lá, é melhor se prevenir, né. Homem nenhum precisa passar por essa dor para ir fazer, para, sabe, pô, se dá entender que é frágil o suficiente, que não é forte o suficiente. Eu, supostamente, eu, supostamente, eu era um cara hiper saudável, acreditava ser, né, sabia que eu tinha medo de morrer, agora eu sei que eu tenho medo, na verdade, de não viver, assim, então, acho muito doido. Mas, porra, não, como é que eu vou deixar de... E aí, eu também vi que esses últimos tempos, enfim, eu estava vivendo menos, trabalhando mais, agora eu também tenho tentado mudar um pouco isso, tentando viver mais e olhar até o trabalho de uma outra forma, sabe, sei lá, ver a Antônia para mim é tudo, né, e estar com ela, vendo ela crescer, eu acho que, vamos dizer, se eu tenho uma coisa maior, é isso, é estar do lado dela. E essas outras coisas me complementam, porque eu gosto de fazer essas coisas pensando nela, por ela, deixar esse legado para ela. E aí